Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. A nação de Israel, a figueira, tinham figos maus, figos ruins, tão ruins, que mataram profetas de Deus, mataram o próprio filho de Deus, não é isso? Perseguiram Paulo, perseguiram as igrejas da Judéia e perseguiram também a própria igreja em Tessalônica. Então houve muita coisa ruim, mas Deus ainda olha para os figos bons. Ainda em Israel há figos bons e Deus ama esse povo. Deus vai no final ainda salvar os remanescentes. Então quanto a nós, ao olharmos para Israel, é para nós sabermos que o tempo está próximo, queridos irmãos. irmãos, no Brasil lançou-se uma facilidade de pagamento, chama-se PIX. O Banco Central nos deu uma facilidade tremenda, hoje com PIX, que funciona 24 horas por dia, podemos fazer pagamentos, recebimentos e tal, em apenas, a operação dura apenas 10 segundos. Queridos irmãos, isso é uma coisa fantástica, veio para facilitar todo mundo. Mas, irmãos, esse tipo de operação vai se tornar uma moeda internacional. Quer dizer, a transação vai virar uma coisa internacional, global. E, pouco a pouco, o dinheiro, papel, moeda, não será mais usado para circulação. Cada vez mais nós vamos usar o dinheiro digital. Isso vai facilitar cada vez mais o controle de circulação de moeda pelo Banco Central. E, futuramente, será um banco, uma estrutura global. Isso tudo vai desembocar no controle do anticristo. Ele vai usar esse controle para controlar quem pode comprar, quem pode vender, não é isso? Isso vai acontecer na grande tribulação. Quem não adorar a besta, não terá como comprar, não terá como vender. Então, você é obrigado a adorar a besta para a sobrevivência. Isso mostra, irmãos, estar bem próximo ao fim. Bem próximo. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando. Por isso, irmãos, não estou dizendo para vocês pararem de trabalhar, não. Alguns vão dizer, ah, já que os irmãos estão falando que a vinda do Senhor está próxima, vou parar de trabalhar. Não faça isso. Continue trabalhando, cumprindo normalmente as obrigações de um ser humano, viver normalmente. Mas você pode ser um vencedor trabalhando. Pode ou não pode? Você pode, não é isso? Trabalhando, mas vivendo no Espírito, não desprezando as tradições que o Senhor nos deu na vida da igreja. Não rejeitando a palavra profética, a palavra falada e a palavra escrita, certo? E nós praticamos invocar o nome do Senhor, orar e ler a palavra, cantar e nos hinos. Nós amamos as reuniões, nós amamos todas as ferramentas que o Senhor nos deu para levar a cabo a sua economia. Então, irmãos, nós podemos ser, nesse momento, eu acredito que se o caminho crítico for válido, talvez por volta, irmãos, de 2026, pode já estar começando esses arrebatamentos. Arrebatamento tanto do filho varão como das primícias. Irmãos, eu não quero ficar. Eu quero ser arrebatado. Portanto, irmãos, vamos viver apercebidos. Duas estarão, não deixou de fora as irmãs, não. Duas estarão trabalhando num roinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, irmãos, tanto irmãos como irmãs, um será tomado, outro pode ser deixado. Portanto, irmãos, vamos tomar essa palavra com seriedade. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Nós não sabemos, mas nós sabemos mensurar que está próximo. Porque a figueira já brota, não é isso? Os seus ramos já estão se renovando, não é? E está surgindo acordo de paz. Então, está muito perto as portas. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Se você achar que não, as coisas não, o Senhor vai voltar, vai demorar ainda. Vou continuar me preocupando com minhas coisas, em ganhar dinheiro, meus negócios, né? Buscar coisas só para minha família, para mim mesmo. Irmãos, você pode, a hora que você não espera, o filho do homem virá e você será deixado. E eu não quero ser deixado. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Queridos irmãos, nós não somos da noite, não somos das trevas, nós somos filhos da luz, somos filhos do dia, nós vivemos acordados, nós vivemos despertos, nós estamos aqui claros, né? De tudo que está acontecendo, não estamos entropecidos, não. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, não vamos dormir, não vamos ficar, né, como todo mundo, entorpecidos, drogados. Não, nós somos aqueles que vigiam, nós somos aqueles que estão sóbrios. Irmãos, não embriagados com o vinho do mundo, com os prazeres, ainda com sonhos do mundo. Irmãos, tudo isso não vale nada. Irmãos, cada vez mais eu vejo a proximidade da vinda do Senhor. Irmãos, eu não tenho mais nenhuma atração pelas coisas desse mundo. Nenhuma atração, irmãos, pelos prazeres desse mundo. Eu só quero amar a vinda do Senhor. Eu só quero que o Senhor use-nos, irmãos, para trazer o reino de Deus aqui de volta. E o Senhor possa usar-nos para limpar todas as coisas negativas desse universo e que sejam varridas para dentro do lago de fogo. E Deus, então, possa usar Cristo para encabeçar todas as coisas que venham ao reino milenar. E nós queremos reinar com o Senhor durante mil anos. E depois disso, irmão, nós vamos reinar, nós vamos estar com o Senhor, né, para todos sempre, no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. O Senhor abençoe você e eu espero que você tenha entendido, pelo menos, né, a diretriz dessa palavra, o encargo dessa palavra. Que o Senhor, né, nos faça ver, de um lado, não ignorar, né, com relação a Israel, não sejamos ignorantes com relação a Israel. Como aqueles que dizem, não, eu tenho ódio de Israel. Mataram Jesus, vamos, né, bem feito tudo que está acontecendo. Dizendo, não, Deus ama esse povo, Deus ainda vai usar esse povo, no final dos tempos, Ele ainda vai salvar os remanescentes. E esse sinal todo de Israel é para a igreja. A igreja tem que olhar para esse sinal. Israel é o sinal principal. E outro sinal, irmãos, é nós em quem fazemos. É pregar o evangelho do reino. E será pregado esse evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunhar todas as ações, e então virá o fim. Nossos comportores estão ali pregando esse evangelho do reino, por meio da palavra escrita. E muitos irmãos nas igrejas estão pregando essa palavra, não é isso? Para que venha o fim. E muitos irmãos nas igrejas estão pregando esse evangelho do reino.